Música Arô, eu sou o Paulo Sousa Eu sou a Angie Costa E eu sou a Mad Girl O School of the Year Vida é um passatempo do crédito agrícola criado a pensar em ti e no teu futuro e é para mostrar que és um verdadeiro influenciador Criatividade ao mais alto nível e poupança serão as palavras-chave deste passatempo No fundo é uma montra para tu mostrares aquilo de que és capaz e vai ser uma experiência super enriquecedora Nós vamos dar-vos uma breve explicação de como podem participar no passatempo, mas para isso também tem que ler bem o regulamento para conhecerem melhor as regras Neste passatempo tens de ter entre os 3 e os 17 anos de idade E podes fazê-lo individualmente ou num grupo até de 3 elementos O tema do passatempo é poupar é ser great por isso surpreende-nos com a tua criatividade Depois só tens de ir com o teu representante legal a uma agência do crédito agrícola para assinar indevidamente os papéis, ficar tudo direitinho e lá seteão entregues as regras para participares neste passatempo. Para passares à segunda fase, o teu vídeo deve estar entre os 20 mais vistos no Instagram Portanto, divulga muito o teu vídeo para ter o máximo de visualizações possível Agora que já chegaste à segunda fase e o teu vídeo já está no YouTube continua a praticar o máximo possível para chegar aos 10 finalistas O vídeo vencedor vai ser anunciado na Futuralia e agora sim vai ser avaliado segundo a qualidade e a criatividade do teu vídeo E nós vamos lá estar E vamos vê-los a todos Cuidado, né? O vencedor ganha um prémio monetário de 1000 euros e ainda uma câmera de filmar profissional Mas espera! Ainda há mais prémios por isso estar nos 10 finalistas vale mesmo a pena Muito boa sorte para todos os participantes E não te esqueças que... Poupar é ser great? E tu? Aceitas o desafio? 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 Obrigado.